Há um milagre acontecendo neste lugar 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 É tempo de instauração É tempo de consagração É tempo de seguir a Jesus Em louvor e adoração Hoje o milagre vai acontecer Hoje o milagre é só pra quem crer Hoje o milagre vai vencer Com glória e poder Levante suas mãos, comece a receber Não seja um tomé que tem que ver pra crer Hoje o milagre vai vencer Com glória e poder Há um milagre acontecendo É tempo de consagração É tempo de consagração É tempo de consagração É tempo de É tempo de Seguir a Jesus Que o Senhor Porque o teu amor tem nos alcançado Em Cristo E é por isso Senhor que nós Temos essa ousadia Senhor De poder chegar a ti Por cada vida Senhor Na certeza De que tu já manifestaste O teu amor O Senhor já provou O amor na vida delas Ó Pai E esse milagre Que elas estão precisando Agora Senhor Essa cura Essa benção na família Essa porta de um emprego Senhor Essa situação aí Judicial Pai Esses pedidos todos Que o Senhor sabe Que o Senhor conhece Que aqui estão nessa tarde Mais uma vez diante de ti Senhor Ó Pai querido É para que o Senhor Venha mais uma vez Glorificar o teu nome Nessas vidas Para que a alegria delas Sejam completas A nossa também Senhor Porque a vitória delas É a nossa também Pai O milagre de cada um É o nosso milagre também Senhor Em nome de Jesus Nós te pedimos E agradecemos Amém Senhor Deus é bom demais Aleluia Glória a Deus Nós vamos para o intervalo E vamos continuar Nesse movimento de oração Não esquecendo Que você pode estar ligando Para o 2112 6222 Ou então o 2112 6300 Os telefones aí no vídeo A gente volta já Depois do intervalo Voltando então com o nosso espaço E nesse último bloco Eu quero te dizer uma coisa Deus é fiel E ele é fiel a ele próprio Ele diz que por amor a ele Ele nos perdoa Então o amor que ele tem Que ele é Nos alcança E essa fidelidade dele É a fidelidade que te alcança Então confia no Senhor Confia que toda essa enfermidade Está repreendida da sua vida Confia que o seu lar Terá a restauração Que Deus providenciou Confia que o Senhor Vai trazer solução Para todas as áreas na sua vida Então eu quero Agradecer a Deus junto com você Você agradece comigo? Porque você crê que Deus vai agir Muito mais do que você pensou Ou imaginou Pai no nome de Jesus Te rendemos graças Por cada bênção Por cada vitória Alcançada nesse momento Tu é bom E teu amor dura para sempre E eu sei Que tu vai dirigir Vitoriosamente Cada coração No nome de Jesus Amém Confia no Senhor Não é isso pastor? É verdade Ele é fiel E a fidelidade que ele tem Nele próprio Alcança a gente Não é? É suficiente Para ele E nos alcança E o amor que ele tem Nele próprio Alcança cada um de nós Então confia no Senhor Ele é o teu ânimo Ele é a tua força Ele é aquele que vai te conduzir Vitoriosamente Deus te abençoe e te guarde A semana será uma semana de esclarecimento E de andar nesse amor E esse amor faz você andar de cabeça erguida E nada pode nos separar do amor de Deus Nada Nada Nem a tribulação Ninguém Nenhum papo furado Benção de Deus Fica com Jesus Um grande abraço Obrigado pela companhia A audiência Assista esse programa também No horário das seis da manhã Beijo, paz Beijo, paz Beijo, paz Paz, paz Alegria Paz, paz Boas novas Paz, paz Paz de Deus pra mim